Bom, pra falar do sistema esquelético, eu queria primeiro começar falando que a gente tem três tipos de ossos. Os ossos curtos, os ossos irregulares, que temos, por exemplo, as vértebras, e os ossos achatados, como, por exemplo, o crânio. Bom, o sistema esquelético é, obviamente, composto de esqueleto. O esqueleto, ele serve pra te ajudar na sua postura, ele protege os seus ossos, ele ajuda na produção de células sanguíneas com a medula óssea, e ele é fonte de cálcio, com o hormônio, com o paratormônio, que é também o PTH. Bom, o sistema esquelético também é composto por articulações, que são feitas de cartilagem, e com isso elas protegem os ossos pra não ter impacto entre um osso e outro, principalmente nessas dobras, como, por exemplo, o cotovelo. Bom, o crescimento ósseo, a gente tem que pensar que, assim, pro crescimento ósseo, o osso, ele é feito de matriz óssea, que é uma coisa dura, por isso que o osso é duro, por causa da matriz óssea. E quem deposita essa matriz óssea nos ossos são os osteoblastos, que é uma célula. Bom, a gente tem, quando a gente nasce, assim, a gente tem uma alta quantidade de cartilagem, e conforme a gente vai crescendo, essa cartilagem vai se transformando nessa matriz óssea, que é essa parte dura. E aí, quando esse processo acaba, ou seja, quando não tem mais cartilagem pra transformar na matriz óssea, significa que a gente tá oficialmente com a altura definida, né, geneticamente, a altura definitiva, a gente não vai mais crescer porque a gente não tem mais cartilagem pra se transformar em matriz óssea. Essa matriz, ela tem orifícios, né, o osso, ele é esponjoso, porque tem que passar os vasos sanguíneos pra poder nutrir essa parte. E, em caso de fratura, as células que chamam osteoclastos vão dirigir, vão digerir, através da fagocitose, esses pedaços, as partes quebradas do osso, né, os pedaços rompidos. E aí, o periósteo vai produzir novas células e vai produzir também um negócio chamado calo ósseo. E aí, esse calo vai, conjunto com essas células, vai unir as partes que foram quebradas e formar, né, um novo segmento do osso. Bom, então, agora pra falar do sistema muscular, a gente vai começar falando que existem três tipos de músculo. O liso e o estriado. E o estriado pode ser estriado esquelético ou estriado cardíaco. Aí, os músculos são feitos de feixes de fibras musculares. Essas células têm vários núcleos e são chamadas de miofibrinas. Aí, aqui é como funciona o músculo. Então, aqui tudo é um sacrómero. O sacrómero é a unidade básica com o trátil. Então, o que que acontece? A gente tem essas fibras de actina, essas filações de actina e essas filações de miosina. Aqui, nesse desenho, o músculo tá relaxado. Quando o músculo contrai, o que que ocorre? Ocorre um deslizamento da actina através da miosina em direção ao meio. Então, isso daqui tudo meio que fecha, contraindo. E aí, pra isso acontecer, como que acontece, né? Na cabeça da miosina tem ATP mais glicogênio. Aí, quando a miosina se junta com a actina, tem a quebra desse ATP que dá a energia pra actina poder se movimentar e contrair. Além disso, também tem um negócio que se chama placa motora. A placa motora é a união do sistema nervoso com o sistema muscular. Então, a relação do muscular com o nervoso é a placa motora. O que que acontece? Os neurônios motores, através de neurotransmissores, encontram as fibras musculares e fazem elas soltarem cálcio pra poder contrair. E aí, através disso, que tem toda essa contração. A doença que pode ser ligada ao sistema muscular é ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica, ela acontece quando tem a degeneração dos neurônios motores. E aí, com isso, não consegue ter a contração e as fibras musculares, elas vão ficar atrofiadas. E aí, você não consegue mais se mover, né? Contrair o músculo.